A notícia divulgada do jeito que o povo gosta, o comentário, a denúncia, de forma direta. A verdade e a democracia é com ele, o amigo do povo. Um momento importante para a Feira de Santana hoje, nesse momento, está poucos minutos a chegar o governador da Bahia, Jacques Wagner, para inaugurar essa grande avenida aqui em Feira de Santana. E também aqui presente, ele que é de Feira de Santana, esse grande secretário do Estado da Bahia, doutor Jário Carneiro. Momento importante para a nossa cidade e para a nossa Bahia, secretário. Sem dúvida, um grande abraço para você, toda a sua equipe. Dizer da alegria, da felicidade que como feirense eu sinto e tenho de estar participando desse momento que é histórico. A Feira de Santana recebe esta obra monumental para significar um novo vetor de desenvolvimento de nossa terra. Além de contribuir para a melhor mobilidade na estrutura viária, é também um espaço novo que se abre e que, sem dúvida alguma, vai impulsionar o crescimento da cidade para esta região. Projetos importantes, projetos de alta significação, em todos os campos da economia, se desenvolverão neste vasto espaço do território de Feira. E só temos razões e justo orgulho de agradecer ao governador Jacques Wagner por sua visão, por seu compromisso com o desenvolvimento de Feira, que ele reconhece que é a segunda cidade mais importante e desenvolvida do Estado. São 30 milhões neste investimento e a valorização extraordinária de todos os imóveis que estão aqui no seu entorno. Eu estou muito feliz e rendo minhas homenagens, me associo ao sentimento geral do povo de Feira de Santana em poder dizer que a memória de Noide Cirqueira, um grande e ilustre feirense, está da mente respeitada, preservada e enaltecida. E aqui, junto do seu irmão, Maudesil Cirqueira, de sua família, nós estamos também nos congraçando para comemorar esta obra monumental, que perpetua o nome de Noide como um dos mais ilustres homens públicos de nossa terra. Secretário de Agricultura, doutor Jário Carneiro, são mais de 8 quilômetros de obras, uma belíssima obra em Feira de Santana. O senhor fica feliz, o senhor, como deputado, que lutou muito por Feira de Santana e hoje o senhor também exercendo um cargo importantíssimo, que é secretário de Agricultura, de uma pasta tão importante que representa hoje a Bahia. Sem dúvida. Ainda complemento dizendo que hoje o governador deverá anunciar a autorização para lançamento do edital para a construção do viaduto, para fazer a conexão com a BR-324. Nesse momento, nós sabemos que nós temos grandes congestionamentos nessa área e a solução será o viaduto. A primeira etapa do viaduto, para fazer a conexão em direção a Salvador, será objeto desse ato também do governador, que é alguma coisa que vai atingir entre 7 a 10 milhões de reais. Agora, sobre o outro campo que você menciona, também é um momento de dizer da minha alegria, do meu contentamento e honra de poder integrar a equipe do governador Jacques Wagner em uma pasta que é de alta significação social para o desenvolvimento do nosso Estado. Estamos dando continuidade ao trabalho e implementando também algumas ações inovadoras, seguindo a diretriz e a orientação do nosso governador. Agora, de 7 a 14, será realizada a expofeira de aqui. E qual a participação da sua secretaria? Quanto será investida pelo governo do Estado, por intermédio do secretário, doutor Jair Carneiro? Sempre o Estado participou, prestigiando esta exposição, que podemos dizer que é a segunda mais importante, se realiza, e no interior é a mais importante, e a contribuição financeira será de 60 mil reais. Já autorizei isso em despacho em processo, depende agora da associação que vai ficar à frente do evento apresentar toda a documentação, o projeto, o orçamento detalhado. E, além disso, há uma outra contribuição que a gente não tem em termos de tradução de valor financeiro, que é todo o aparato da secretaria, dos órgãos da sua estrutura, da DAB, da EBDA, da SUAF, que é ligada à agricultura familiar, e de todos os nossos órgãos estarem comprometidos com os recursos técnicos e humanos na assistência, na prestação de todo o assessoramento durante a execução deste grande evento. A notícia é divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. A verdade e a democracia é com ele. O amigo do povo.